Olá, aqui é o Charles e nesse vídeo eu vou falar com você sobre uma coisa que não é legal, é uma coisa ruim, mas se você trabalha com vendas ou se você precisa negociar com pessoas, se você vende um produto ou vende um serviço, dificilmente você vai conseguir escapar desse tipo de situação. Eu estou falando de quando uma pessoa mente para você. Aqui eu vou te dar uma dica bem legal para você identificar alguns sinais que são típicos das pessoas quando elas estão inventando desculpas ou dando ali, inventando uma historinha e tal, para poder escapar de algum malfeito ou de alguma tarefa que ela deixou de cumprir, e seja lá por qual for a razão, o caso de uma pessoa estar tentando te tapear, te passar a perna. O primeiro sintoma clássico de uma pessoa que está mentindo, está inventando desculpas e está tentando encontrar uma história para justificar alguma coisa que fez ou que deixou de fazer, é a perda da naturalidade. Quase sempre quando a pessoa está mentindo para você, ela vai perder a naturalidade ou ela vai ficar formal demais, muito formal, tentando falar de forma muito erudita, muito correta, que não é comum da parte dela, não é comum dela falar daquele jeito, então ela vai tentar, porque aquilo vai permitir que ela ganhe tempo para pensar no que ela vai falar para você e tentando validar a história dela, tentando ser convincente, ela vai buscar ser formal demais. Ou então o contrário, a pessoa tenta uma falsa naturalidade, tentando falar de forma muito descontraída e ela acaba metendo os pés pelas mãos e aí fica falando coisas que não são próprias dela e aí você acaba identificando que essa pessoa possivelmente está tentando te enganar, possivelmente ela está inventando uma desculpa para te tapear. Outro sinal, claro, é que a pessoa pode ficar envergonhada e aí vai variar de pessoa para pessoa, mas também é um sintoma clássico. Algumas pessoas ficam tímidas, ficam ali meio acanhadas e não olham direito, ficam olhando para baixo, olham para cima, olham para outro lado e ficam meio desconcertadas, desconfortáveis, não conseguem se fixar na conversa, não conseguem fixar o olhar em você e isso é um sinal também bastante claro de quando a pessoa está tentando dar uma desculpa, inventar uma história qualquer, isso aí acontece também muito comumente. Outra coisa que as pessoas costumam fazer quando estão mentindo é tentar fazer comentários que estão fora do ponto central da conversa, então ela sai do foco da conversa, ela, por exemplo, está conversando com você aqui, aí ela vai e diz, olha, mas que calor que está hoje, né? Ou então ela diz, ah, você viu o jogo de ontem? Sabe, fica puxando assuntos, tentando inserir na conversa assuntos que estão fora do ponto central da conversa, exatamente para tentar distrair e tentar puxar outros assuntos e fugir daquela conversa principal. Então isso aí também é uma característica bem clara, assim, bem marcante das pessoas quando elas estão tentando inventar uma desculpa, tentando mentir, fugir da história que elas não querem contar. E por fim, uma característica que é tão concreta que até a polícia utiliza nos processos de tomada de depoimento, então o acusado entra lá numa sala para tomar um depoimento e a polícia costuma usar essa técnica que é a perda da cronologia dos fatos. Então a pessoa, quando ela está mentindo, ela perde a sequência dos fatos, especialmente se foi pedido, foi exigido dela que conte a sequência de trás para frente. Então a polícia utiliza muito isso, né? O investigador faz a primeira conversa ali, toma o primeiro depoimento do acusado e pede para ele descrever a sequência dos fatos até o momento em que ocorreu o crime. Então ele conta lá a versão dele, uma hora depois entra um outro investigador e começa a pedir a ele para contar a história, mas só que de trás para frente. Não assim, abruptamente, né? Olha, me conte tudo de trás para frente. Não é assim. Mas ele começa a perguntar o que foi que aconteceu antes. Então ele diz, olha, mas naquele momento que aconteceu aquilo, onde você estava antes? E o que é que você fez antes disso? E ele começa a fazer perguntas sobre o que ele havia feito no momento anterior. Isso faz com que o acusado perda a sequência lógica dos fatos, né? Fica tudo embaralhado se ele estiver mentindo, porque o nosso cérebro não consegue organizar os fatos de forma cronológica quando o fato não é claramente autêntico, né? Quando não é um fato autêntico, o nosso cérebro não consegue organizar as ideias quando é exigido para a gente contar um fato de trás para frente. Então esse é um sinal, assim, muito claro. Não é que você vai chegar numa negociação ou numa conversa e pedir a pessoa para contar tudo o que aconteceu de trás para frente. Pedir para ela fazer o roteiro. Não é assim. Nem a polícia nos ensina que não é assim também, né? Não é assim que os investigadores fazem. Normalmente você pede, tá, mas isso aí aconteceu. Ok, já entendi. Mas antes você estava onde? E o que você fez antes disso? E assim você consegue fazer com que a pessoa te conte a história toda de trás para frente e se ela tiver mentindo é provável que ela se embaralhe toda e não consiga te contar seguindo a mesma sequência que ela tinha quando apresentou a desculpa na primeira vez. Então esses são alguns sinais aí que você pode utilizar. Existem outros, mas esses já, eu imagino que já vão te ajudar bastante. Eu utilizo isso, eu faço isso e eu acho que você também pode fazer porque é importante no processo de negociação ou se você é chefe, se você é líder, está liderando alguma equipe, né? Se você conduz algum trabalho e tem pessoas ali que executam tarefas que foram enviadas por você, é importante que você conheça essas técnicas aí para poder acompanhar e não ser tapeado, tá bom? Então a dica de hoje era essa, eu espero que você tenha gostado. Um grande abraço e até a próxima.